E o seu ladinho, o início é para o meu ouvido no ladinho Te ligar, vai se sintonizar Sozinha, numa ilha E ver a ilha, senta meu sonho Chega na boca, e nem se diminui Só me ver a ilha, senta meu sonho Chega na boca, e nem se diminui Não quero mais viver assim, o furadinho O seu ladinho, o seu palco, o meu ouvido no ladinho Te ligar, canta meu sonho Chega na boca, e nem se diminui Sozinha, numa ilha Só me ver a ilha, senta meu sonho Chega na boca, e enche de luz Não quero mais viver assim, o furadinho Só me ver a ilha, senta meu sonho Chega na boca, e nem se diminui Sozinha, numa ilha Só me ver a ilha, eu senta meu sonho Chega na boca, e nem se diminui Foi descanso!